Olá e sejam bem-vindos a um vídeo, a um grande vídeo, onde vocês vão aprender um bocadinho mais sobre as provas de resistência, de 3 horas de resistência. E porquê que eu estou a ver o do Ferraz? Que ela é a minha dupla! Pedro e Pedro. Não há muita história para contar sobre a dupla, na verdade. Não. Tipo, para quem está na dúvida, o meu nome é Pedro, o nome dele é Pedro. Pronto, está contada mais ou menos a história. Podíamos fechar aqui o vídeo e estava tudo bem. E até fechávamos numa parte feliz, não era? Era. Ainda não estamos cansados. É, mas não, vamos continuar e eu vou-vos explicar o que é que é uma prova de resistência e como é que vocês podem, se quiserem, abordar as chamadas 3 horas de resistência. Estás preparado para falar? No teu caso não é 3 horas. 3 horas. Tipo, é para uma hora e meia cada um. Achas tu? Porque eu posso entrar. Uma hora eu, duas horas tu. Ou isso, ou isso. Ou 10 minutos eu. Ou 2 horas 50 eu. 2 horas 50 tu. Mais ou menos isso. Mas acho que não vamos dividir. Não vamos fazer aqui umas contas e tal. Vamos dividir, vamos, vamos. Quem parte e reparte e não fica com a melhor parte. Pois. Ou é burro ou não tem arte. Ou isso. Exatamente. Vamos para mais um vídeo. Vamos. 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 Estas três horas marcam também O regresso de Kevin Paquete à competição Olá Kevin Olá Seja bem-vindo de volta Como te sentes? No final da prova falamos É melhor Para já estou-me a sentir bem Depois logo se vê Mas o importante é ter boa energia Saúde E desfrutar da brincadeira E apareçam Venham para cá também Não fiquem em casa aí no sofá Só a procrastinar Esta palavra cara Procrastinar é adiar A perda do colesterol ruim Não é? Claro E a perda da gordura Certo? E a boa vinda de uma vida saudável e feliz Ora nem mais E depois aqueles ômega 13 Não sei o que Aquelas chanas Pronto isso não tem nada a ver A perda do colesterol ruim Não sei o que Não sei o que Deixem-me tentar explicar Resumidamente o conceito Daquilo que são as 3 horas de resistência Como o nome diz São 3 horas É uma resistência de 3 horas Que curiosamente Isto assemelha-se mais Àquilo que era o antigo XC Do que algo Verdadeiramente inovador Porque antigamente o XC Tinha 2 horas e meia 3 horas Em pistas de 6 8 10 km Até ser homologado Para XC ou O E pronto Mudou Bom O conceito voltou Com o nome de 3 horas de resistência E trouxe algumas inovações Muito interessantes Mas basicamente é A pessoa que conseguir Dar mais voltas Durante as 3 horas O conceito inovador É que pode haver Estafetas Com duplas Ou triplas Que é o caso Do pessoal que está aqui E eu vou fazer dupla Com o Ferraz O Kevin vai fazer dupla Com o Clayton E o Tomás Que está ali Vai fazer dupla mista Que toda a gente sabe Que é fiambre e queijo Não estou a brincar É com a Rafaela É com a Rafaela Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Baby, get out tonight Oh, get out tonight Oh, come on, baby Come on, baby, you know what I want Ooh Jump on the Direct Express Let's make it right Don't be a spark, baby Get out tonight Jump on the Direct Express Let's make it right Don't be a spark, baby Get out tonight Jump on the Direct Express Let's make it right Don't be a spark, baby Get out tonight Jump on the Direct Express Let's make it right Don't be a spark, baby Get out tonight Ooh, yeah Check out the Direct Express Oh, come on, baby Come on, baby I'll have to make it right I'll have to make it right São, de facto, uns fabricados para que o Kiyuk lhe visse Isto é pesado também, não tenho 8 quilos, mas não tenho que dar 8 quilos, mas está lá perto. Legenda por Sônia Ruberti